O aumento do salário mínimo para 1.067 consta do projeto da Lei Orçamentária de 2021 encaminhado ao Congresso Nacional pelo Ministério da Economia equivale a uma redução de 12 reais na comparação com os 1.079 propostos em abril deste ano para 2021 O governo prevê o aumento com base na inflação de 2020 O valor proposto pelo governo ainda depende de aprovação no Congresso O aumento é de apenas 22 reais em relação ao salário mínimo atual, que é de 1.045 Mas o que você faria com 22 reais? Não dá para fazer nada, 22 reais, nada não Porque o aumento é muito pouco pelo esforço que a gente trabalha, né? Tinha que ser mais Ah, não sei, dá para comprar um quilo de carne e uma cebola E só, né? E mais nada Para este comerciante, o trabalhador vem sendo desvalorizado E este aumento de salário, que já é mínimo, é uma vergonha Na minha concepção, o governo não está valorizando Entendeu? Não está valorizando nós trabalhadores Entendeu? Com este aumento aí Para o gerente do Sebrae Caxias, de certa forma o reajuste movimenta a economia Mas não é muito animador Mesmo com a pandemia que deixou muitos desempregados Muita gente nem voltou a procurar trabalho Opta mesmo é por montar o próprio negócio E sair do mínimo Algumas pessoas, elas acabam se voltando para o empreendedorismo Colocar um negócio em prática, uma ideia que ela já tinha Outras pessoas simplesmente aumentam o poder de compra E com isso eles fortalecem, aquecem o comércio da sua cidade